Embala eu, embala eu Menininha do Gatoá Embala pra lá, embala pra cá Menininha do Gatoá Embala eu, embala eu Menininha do Gatoá Embala pra lá, embala pra cá Menininha do Gatoá Oi, dá-me a sua bênção Menininha do Gatoá Livrai-me dos inimigos Menininha do Zé Tua Dá-me a sua proteção Menininha do Zé Tua E guiai-me os meus passos E por onde eu caminhar Vira os olhos grandes em cima de mim Traz onda do mar Embalaê, embalaê Menininha do Zé Tua Embala pra lá, embala pra cá Menininha do Zé Tua Embalaê, embalaê Menininha do Zé Tua Embala pra lá, embala pra cá Menininha do Zé Tua Dá-me a sua bênção Menininha do Zé Tua Livrai-me dos inimigos Menininha do Zé Tua Dá-me a sua proteção Menininha do Zé Tua E guiai os meus passos Por onde eu caminhar Vira os olhos grandes em cima de mim Praz onda do mar Embalaê, embalaê Menininha do Zé Tua Embala pra lá, embala pra cá Menininha do Zé Tua Embalaê, embalaê Menininha do Zé Tua Menininha do Zé Tua Embala pra lá, embala pra cá Menininha do Zé Tua Rodai-me a sua bênção Menininha do Zé Tua Livrai-me dos inimigos Menininha do Zé Tua Dá-me a sua proteção Menininha do Zé Tua E guiai os meus passos E por onde eu caminhar Vira os olhos grandes em cima de mim Praz onda do mar Embalaê, embalaê Menininha do Zé Tua Embala pra lá, embala pra cá Menininha do Zé Tua Embalaê, embalaê Menininha do Zé Tua Embala pra lá, embala pra cá Menininha do Zé Tua Embalaê, embalaê Menininha do Zé Tua Embala pra lá, embala pra cá Menininha do Zé Tua É bonito se ver Na beira da praia A gandaia Das ondas que o barco balança Batendo na areia Molhando os cocares Dos coqueiros Como guerreiros na dança Oh, quem não viu, vá ver A onda do mar crescer Oh, quem não viu, vá ver A onda do mar crescer Oh, quem não viu, vá ver A onda do mar crescer Oh, quem não viu, vá ver A onda do mar crescer Olha, que brisa é essa Que atravessa a imensão do mar Rezo, paguei promessa E fui a pé daqui até daqui Praia, pedra e areia Boto e sereia, os olhos de Emanjá Água, mágoa do mundo Por um segundo achei que estava lá Olha, que luz é essa Que abre um caminho pelo chão do mar Lua, onde começa E onde termina o tempo de sonhar Praia, pedra e areia Boto e sereia, os olhos de Emanjá Água, mágoa do mundo Por um segundo achei que estava lá E eu estava na beira da praia Ouvindo as cantadas das ondas do mar Não vá, ô morena Morena lá que no mar tem areia Ouvindo as cantadas das ondas do mar